Joveu na roupa da noite Já era de madrugada A barra da saia dela Deixou a roupa molhada Amanhã trouxe o mercado O sol que se levantou Que as nuvens se retirassem O chão recebeu calor Que a gatinga se prepare Que o chão abra sua boca Que dentro de pouco tempo Irá ganhar nova roupa Joveu na roupa da noite Já era de madrugada A barra da saia dela Deixou a roupa molhada Joveu na roupa da noite Já era de madrugada A barra da saia dela Deixou a roupa molhada O clarão cantou no baixo A formiga botou asa Até o fura da reira Fez mais alta a sua casa A rã grita no molhado A sá parada sem toa Pra quando chegar as águas Fazer uma festa boa Joveu na roupa da noite Já era de madrugada A barra da saia dela Deixou a roupa molhada Deixou a roupa molhada O trovão cantou distante O clarão veio alertar Que é pra preparar a terra Que ele não vai demorar O burro puxou um arado Guiado pelo menino Deus tá preparando a mesa Pra ceia do ropestino Choveu na roupa da noite Já era de madrugada A barra da saia dela Deixou a roupa molhada Choveu na roupa da noite Já era de madrugada A barra da saia dela Deixou a roupa molhada João de Bárbio fez a casa Com porta paz nascente É sinal que a invernada Vai chegar pelo voente O vento veio de leve No quarto crescer da lua No último dia do ano Soprando a face da rua Choveu na roupa da noite Já era de madrugada A barra da saia dela Deixou a roupa molhada Choveu na roupa da noite Já era de madrugada A barra da saia dela Deixou a roupa molhada Choveu na roupa da noite Já era de madrugada A barra da saia dela Deixou a reva molhada Choveu na roupa da noite Já era de madrugada A barra da saia dela Deixou a reva molhada A barra da saia dela Deixou a reva molhada A barra da saia dela Deixou a reva molhada O problema não é a seca E sim a seca O problema não é a seca E sim a seca Eita setão maravilhoso com certeza Eita setão que nos arranca a tristeza Que o problema dele nunca foi a seca O que mata o homem Ignorância e a seca O problema não é a seca E sim a seca O problema não é a seca E sim a seca O semiário terra de tanta riqueza Que nos dá vida e do dia a dia o nosso pão É convivendo com a linda catinha Para se cantarmos todos juntos esse refrão O problema não é a seca E sim a seca O problema não é a seca E sim a seca Eita setão maravilhoso com certeza Eita setão que nos arranca a tristeza Que o problema dele nunca foi a seca O que mata o homem é ignorância e a seca O problema não é a seca E sim a seca O problema não é a seca E sim a seca O semiário terra de tanta riqueza Que nos dá vida e do dia a dia o nosso pão É convivendo com a linda catinha Para se cantarmos todos juntos esse refrão O problema não é a seca E sim a seca O problema não é a seca E sim a seca O problema não é a seca E sim a seca O problema não é a seca E sim a seca Falta justiça com meus cercanos Querem encerrar meu trabalho e canse O problema não é a seca Querem encerrar meu trabalho e canse O problema não é a seca E sim a seca O problema não é a seca E sim a seca Música Música Arreza o povo, a ferro, canta a vida, o corpo, a alma A Bíblia, o pão, a vela, o companheiro, a caminhada A construção, o reino, o pai, o filho, a mãe amada É festa em Sobradinho, é Romaria das Águas É festa em Sobradinho, é Romaria das Águas Firmiz na caminhada, como fez o conselheiro Forma novas canudos por este país inteiro Denunciando a morte, tendo a Bíblia como luz Pra terra vira leite, em barrancos e cuscuz Pra terra vira leite, em barrancos e cuscuz Arreza o povo, a ferro, canta a vida, o corpo, a alma A Bíblia, o pão, a vela, o companheiro, a caminhada A construção, o reino, o pai, o filho, a mãe amada É festa em Sobradinho, é Romaria das Águas É festa em Sobradinho, é Romaria das Águas Buscando um mundo novo, em processão, em Romaria A vida é nossa causa e Jesus Cristo é nosso guia Na busca por justiça e mais respeito da união Que a terra é de todos e ela está em poucas mãos Que a terra é de todos e ela está em poucas mãos Arreza o povo, a ferro, canta a vida, o corpo, a alma A Bíblia, o pão, a vela, o companheiro, a caminhada A construção, o reino, o pai, o filho, a mãe amada É festa em Sobradinho, é Romaria das Águas É festa em Sobradinho, é Romaria das Águas Vem teu povo, Senhor, e a missão este país Acaba com a miséria pra esse povo ser feliz Que o êxodo seja agora pra esta gente que não cala E a terra prometida venha com a reforma agrária A reza o povo, a ferro, canta a vida, o corpo, a alma A Bíblia, o pão, a vela, o companheiro, a caminhada A construção, o reino, o pai, o filho, a mãe amada É festa em Sobradinho, é Romaria das Águas É festa em Sobradinho, é Romaria das Águas Derruba os poderosos do trono da opressão Que o pão da partilha seja o pão da união Que o clamor do povo chegue sempre aos teus ouvidos Eleva os humilhados, injustiçados e oprimidos Eleva os humilhados, injustiçados e oprimidos A reza o povo, a ferro, canta a vida, o corpo, a alma A Bíblia, o pão, a vela, o companheiro, a caminhada A construção, o reino, o pai, o filho, a mãe amada É festa em Sobradinho, é Romaria das Águas É festa em Sobradinho, é Romaria das Águas Senhora, mãe das brotas, venha interceder por nós Ser nossa advogada, leve a Cristo a nossa voz Que as águas da justiça banhe o homem e a mulher E a nossa Romaria fortaleça a nossa fé E a nossa Romaria fortaleça a nossa fé A reza o povo, a ferro, canta a vida, o corpo, a alma A Bíblia, o pão, a vela, o companheiro, a caminhada A construção, o reino, o pai, o filho, a mãe amada É festa em Sobradinho, é Romaria das Águas É festa em Sobradinho, é Romaria das Águas Acorda José, levanta Bacião Acorda José, levanta Bacião Levanta Bacião, tá na hora do Romeiro acompanhar a procissão Música 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 Acorda José, levanta Bacião Tá na hora do Romeiro acompanhar a procissão Acorda José, levanta Bacião Tá na hora do Romeiro acompanhar a procissão Na cidade de Canudos vai rendido o mundo inteiro Quando chega o mês de outubro até parece um formigueiro Todos revivendo o sonho de Antônio Conselheiro Acorda José, levanta Bacião Tá na hora do Romeiro acompanhar a procissão Acorda José, levanta Bacião Tá na hora do Romeiro acompanhar a procissão O Arraia do Belo Monte hoje serve de lição Pra nossa comunidade em Romaria e em procissão O novo mundo é possível com trabalho e mutirão Acorda José, levanta Bacião Tá na hora do Romeiro acompanhar a procissão Acorda José, levanta Bacião Tá na hora do Romeiro acompanhar a procissão Pois justiça e liberdade lutou O bom conselheiro do amor da esperança Tornou-se ele um mensageiro Vejo o povo de Canudos vive em cada brasileiro Acorda José, levanta Bacião Tá na hora do Romeiro acompanhar a procissão Acorda José, levanta Bacião Tá na hora do Romeiro acompanhar a procissão O sangue grita na terra daquele povo sofrido Os verdadeiros heróis foram vistos por bandidos Vivos matos e canudos, vivo o povo oprimido Acorda José, levanta Bacião Tá na hora do Romeiro acompanhar a procissão Acorda José, levanta Bacião Tá na hora do Romeiro acompanhar a procissão Todos morrem, poucos vivem, pense nisso, vá em frente A busca por liberdade motivou aquela gente Isso é pra morrer por ela Dei minha arma e sai da frente Acorda José, levanta Bacião Tá na hora do Romeiro acompanhar a procissão Acorda José, levanta Bacião Tá na hora do Romeiro acompanhar a procissão Canudos ainda tá vivo, mais de cem anos de história Jorro em nossos corações, aceso em nossas memórias Rui o cocorobão, não apagou a nossa história Acorda José, levanta Bacião Tá na hora do Romeiro acompanhar a procissão Acorda José, levanta Bacião Tá na hora do Romeiro acompanhar a procissão O conselheiro ocupou um pedaço de latifúndio Uma terra improdutiva, tornou-se um solo fecundo Acabando com a miséria que passava todo mundo Acorda José, levanta Bacião Tá na hora do Romeiro acompanhar a procissão Acorda José, levanta Bacião Tá na hora do Romeiro acompanhar a procissão Como povo de Canudos vamos nos organizar Vamos ocupar a terra pra poder nela plantar Que o país do carnaval tá precisando melhorar Acorda José, levanta Bacião Tá na hora do Romeiro acompanhar a procissão Acorda José, levanta Bacião Tá na hora do Romeiro acompanhar a procissão Se o exemplo de Canudos fosse feito em nosso estado Houve essa reforma agrária para o povo ter um roçado Não tinha um trabalhador governando o desempregado Acorda José, levanta Bacião Tá na hora do Romeiro acompanhar a procissão Acorda José, levanta Bacião Tá na hora do Romeiro acompanhar a procissão Acorda José, levanta Bacião Tá na hora do Romeiro acompanhar a procissão Acorda José, levanta Bacião Tá na hora do Romeiro acompanhar a procissão Acorda José, levanta Bacião Tá na hora do Romeiro acompanhar a procissão Só consciente, tendo Cristo em frente Só imaginalizados, escravos de poder Estamos à mudança, mundo novo para ver Juventude A força para mudar Unidos vamos no Pai Assim vamos transformar Juventude Teu nome é saber amar Viver por seus ideais Um novo grito de justiça e paz E paz Queremos viver o mundo onde não há escravidão social Exploração da nossa em si Jovem paciente, tendo Cristo em frente Só imaginalizados, escravos de poder Estamos à mudança, mundo novo para ver Juventude 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 A força para mudar Unidos no amor e no Pai Assim vamos transformar Juventude Teu nome é saber amar Viver por seus ideais Viver por seus ideais Um novo grito de justiça e paz Juventude 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 A força para mudar Unidos no amor e no Pai Assim vamos transformar Juventude Teu nome é saber amar Viver por seus ideais Viver por seus ideais Um novo grito de justiça e paz E paz E paz 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A Xé, levando o coração, ação e reflexão A banda fé e a Xé, a banda fé e a Xé Eu vou unida a fé, a Xé Levando o coração, ação e reflexão A banda fé e a Xé A nossa história vem com muita resistência Esperança e labor Não dá pra ser feliz se o que a gente quis Só se realizou Vimos com a nossa voz e nossa alegria Cantar e anunciar Que amor e o serviço é nosso compromisso É evangelizar Com a banda fé e a Xé Eu vou unida a fé, a Xé Levando o coração, ação e reflexão A banda fé e a Xé Com a banda fé e a Xé Eu vou unida a fé, a Xé Levando o coração, ação e reflexão A banda fé e a Xé A banda fé e a Xé Vamos todos jogar nossas redes Resumiu dessa vida na sociedade Sem discípulos, um mestre e pastor Assumir a missão foi Jesus que chamou Vem pescadores de Deus Nas águas de São Francisco Fortalecer nossa fé Vem homem e mulher pra pescar comigo A injustiça é um fardo pesado Que escraviza todos os homens e a mulher Sem profeta é denúncia Sem profeta é denúncia E a sincera lava com o sabão da fé Venha Venha a bandeira de Deus Nas águas do velho Chico Pouco do campo e cidade Comunidade pra lavar comigo Mãe das gotas e de tantos Não me intercede por nós A teu filho, ó Maria Para ele ensinar a nação Que o milagre do pão não é mais que partilha Animadores de Deus Nas margens dos conflantes Leva a palavra de vida Vem de te oprimir a animar comigo Nosso sol é Jesus Nossa luz que é fonte de vida É amor de verdade É o irmão que se faz companheiro O projeto de Deus é a comunidade Comunidade de Deus No vale do sol Francisco Vamos nos organizar Unidos lutar na construção do rei Comunidade de Deus No vale do sol Francisco Vamos nos organizar Unidos lutar na construção do rei Porto pau é gato que amarra para caixão Pisa a massa, tampa a vara Pega o barro doidão Bota a linha um caba-riba De faixeiro ou de angico Tá pronta a casa de taipa Sonho erguido, tá bonito Tá pronta a casa de taipa Sonho erguido, tá bonito Como é belo no destino Com sua simplicidade Com sua simplicidade Vive lá no pé da serra Bem distante da cidade Sentado em um tamburete E a lua por companhia Deus dá de presente a ele Vai sossego e alegria Deus dá de presente a ele Vai sossego e alegria Porto pau é gato que amarra para caixão Pisa a massa, tampa a vara Pega o barro doidão Bota a linha um caba-riba De faixeiro ou de angico Tá pronta a casa de taipa Sonho erguido, tá bonito Tá pronta a casa de taipa Sonho erguido, tá bonito A empresa é seu roçado Ele mesmo é seu patrão A família o maior bem O barrenho de cafão O luxo é ter estocado O feijão pro ano inteiro E quem vai na casa dele Só sai se comer primeiro E quem vai na casa dele Só sai se comer primeiro Porto pau é gato que amarra para caixão Pisa a massa, tampa a vara Pega o barro doidão Bota a linha um caba-riba De faixeiro ou de angico Tá pronta a casa de taipa Sonho erguido, tá bonito Tá pronta a casa de taipa Sonho erguido, tá bonito Uma casa, uma cisterna Um cavalinho de pão A mulher, a filha rada O roçado, a criação A fé na Virgem Maria Em Deus Pai, nosso Senhor São os maiores recursos Da vida do agricultor São os maiores recursos Da vida do agricultor Porto pau é gato que amarra a vara Carrochão Pisa a massa, tampa a vara Pega o barro doidão Bota a linha um caba-riba De faixeiro ou de angico Tá pronta a casa de taipa Sonho erguido, tá bonito Tá pronta a casa de taipa Sonho erguido, tá bonito Corta o pau, é gato que amarra a vara Carrochão Pisa a massa, tampa a vara Pega o barro doidão Bota a linha um caba-riba De faixeiro ou de angico Tá pronta a casa de taipa Sonho erguido, tá bonito Tá pronta a casa de taipa Sonho erguido, tá bonito Cadê o barro doidão A Kiss Party Connymbla Sorpo, infantry Connymla Caxás Bota Tá pronta a protects Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal